Olá pessoal, tudo bem, eu sou a Priscila, meu nome é Gio, estou aqui mais uma vez de volta no GTA 5 DPC Pra gente dar uma olhada em mais um mod, esse mod aqui saiu há poucas horas, cara Falei tudo errado, né? Precisa entenderam Saiu há poucas horas aí pro GTA 5 E ele vai adicionar aqui então um esquema que tem no GTA 4, mas não tem no 5, que é de boliche, cara É muita horinha, vamos lá então, dar uma olhada E a primeira versão ainda desse mod, saiu há poucas horas, como eu falei, né? E tá aí na descrição, o autor dele, ele já criou tipo, muito, muito mod legal pro GTA 5 Vamos chegar ali, onde tem aquela bolinha ali, de... como é que chama, cara? A bolinha do... Nossa, cara, do boliche, como é que chama? Eu esqueci Aquilo ali mesmo, perto da nave mãe É na nave mãe, eu falo pra vocês, cara, né? Nave mãe e tal Não tem como, cara, é nave mãe, é nave mãe Vamos descer aqui então, e chegar aqui, ó Deixa eu mostrar no mapa onde é, a localização é aqui, ó Aqui, ó Boliche, um boliche alienígena, cara Boliche da nave mãe Vamos entrar aqui então, cara Vamos dar uma olhada aqui, como é que funciona Primeira vez que eu tô vendo como é Ah, mano, tem umas pracinhas aqui Tá o cara ali E tal, ó Vamos pegar o que aqui? Dá pra usar essas máquinas? Dá não, é só enfeite Vamos lá Tá aqui, galera, com neve, porque eu tô com esse mod ativado, ó Ó, calma aí, deixa eu tirar Porque ele coloca... ó Vai ficar assim, tá? Porque ele coloca... é... deixa eu tirar a chuva também Ele coloca... Isso aí, esqueci Neve, tipo, é neve onde o sol toca É um negócio muito louco, cara É um negócio de Shakira Enfim, aqui é um ambiente, obviamente, que ele construiu, né? Esse interior aqui E acho que isso nas próximas versões Ele vai alterando e melhorando, né? Obviamente Vamos chegar aqui E aí, carinha? Vamos conversar, cara Obrigado, mano Obrigado Vamos chegar aqui, então Joga boliche Vamos lá, cara Opa Como é que joga? Tá, posição A e D Como é que faz? Gente do céu Tá Eu não tô conseguindo me mexer, mano Joguei Parabéns Certinho, Priscila Certinho Ó Ah, tá, cara Tem que ficar apertando, galera Não é só segurando, não, tá? Ó Vou apertar agora o primeiro botão do mouse Parabéns Precisa... Nossa Eu acho que... O que a bola tá... Gente Eu acho que eu tenho futuro no boliche, né? Ó Vê o futuro Ah, mano Dá pra gente controlar a bola aqui, ó Ó Ah, tá É como se fosse o efeito, né? Simulando o efeito Ah, tá Entendi Entendi, Cláudia Senta lá Vamos tentar fazer um strike aqui Porque É profissional, né? ETs geralmente são profissionais Ó Eu derrubei Vamos Vai dar certo, cara Aqui dá pra gente resetar também, né? Acho que é os pinos ali Vamos ver Vamos ver Aqui Né? Acho que aqui tá bom Vai, cara Derrubou ninguém, não Derrubou Quase, quase Falta pouco, cara Falta pouco Eu acho que eu nasci pra brincar com boliche Ó Só faltou uma, cara Vamos baixar Puxar Mas pra cá Falando tudo errado Aqui eu acho que tá ok, hein? Não Vem pra cá Não Calma, bola Tá carregatando, querida, linda É, mano Ela vai parar Ela vai parar Eu não vou conseguir, não Ela vai parar Ah, cara Eu queria fazer um strike assim de primeira Pra mostrar pra eu sou profissional, né? Porque aqui é o boliche dos ETs, cara Da nave mãe Tu tem que mostrar aqui É profissional Eu vou fazer o contrário aqui agora Fazer assim, ó Jogar daqui Cadê? Aqui Parabéns Parabéns Preciso jogar muito, cara Estraterrestre não nasceu pra jogar boliche Não me diga Ô, bola É pra lá Tipo Bola É pro outro lado Querida Linda Tá abalando aí Se liga no ET, hein? Ó, ó Se liga Se liga Ô, bola Por que tu parou antes de tudo? Tu tá parando Não Eu tenho que acertar só mais um pino Cara Pra fazer o strike Presta atenção Só anta Ó Eu não sei, cara Como é que eu jogo aqui Como é que eu tenho que acertar Eu não sei Eu não sei Vai que vai que vai Vai, vai Não vai não, mano Não vai não É melhor a gente reacertar isso aqui Porque Eu não sei Jogar boliche de ETs Não Se fosse de humanos Eu sabia Mas de ETs Não dá não, cara Não gosto de fazer boliche de ETs Não dá não O que foi a ideia de fazer? Imagina se fosse nave espacial Ia ser da hora, né? Tipo aqui A bola fosse uma nave Ah, Priscila Mas é uma nave Eu sei, cara Não é uma bola Vocês entenderam, mano Ó Agora vai, hein? Se liga Se liga No profissional Ah, não foi não Agora vai Se liga Não foi não Erro, né, gente? De cálculo Essas nave mães de hoje em dia Ah, cara Desisti Porque esses boliche aí Não dá não Com uma só Não deu não, cara Vamos jogar com vários aqui Ó Foi strike Vai strike Strike Destroy Foi quase Foi quase todo mundo Vai Ô bola Anta É pra ir pra ali Vai, fia Querida Isso, linda Vai indo Vai matar as pessoas ali Que mata as pessoas, Priscila? É um boliche Ali, cara Ali Meu Deus do céu Enfim, galera Tá aí então Mais um mod Pro GTA V Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Priscila não sabe jogar as coisas E parou a bola no meio do caminho E o link do mod Tá aí na descrição Tá? Pra vocês conferirem E vamos resetar tudo aqui E vamos com a molesta, cara Ó Vai, mano Acertou Três bolas ali Que deselegância E é isso Confere aí O link do mod Que tá na descrição Né? Modzinho legal Interessante Uma nova atividade Aqui na cidade De Los Santos E é isso aí Tá? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E hoje vai sair vídeo ainda Do GTA V Não Já saiu vídeo do GTA V Cara Eu tô doido Eu não sei Como é que sai mesmo? É Vamos sair aqui Já saiu vídeo do GTA V Vai sair GTA San Enfim Muito vídeo ainda hoje E confere aí no canal E é isso, cara Tá aqui então O interior do boliche Na nave mãe Eu acho que só tem Esse local aqui Deixa eu sair aqui Pra ver se tem outro lugar Vamos sair Eu acho que só tem aqui Ó o barulhinho da nave mãe Ó o barulhinho da nave mãe Olha Ela tá aqui Tá aqui, cara Vamos ver se tem outro lugar aqui Eu acho que não tem não É só aí mesmo É só ali mesmo, galera Não que eu esteja vendo aqui Passando por cima Mas enfim, é aqui, ó É isso aí Tchau Até o próximo vídeo